Eu sou Diego Gamarra, nasci em Rosário, Argentina. Com 18 anos eu comecei minha itinerância com uma mala e saí percorrendo a maioria das províncias da Argentina. Já com 21 eu percorri Chile, Peru, Ecuador, Colômbia, Venezuela, todas as Guaianas. Eu decidi fixar a residência e escolhi aqui, Belo Horizonte. We're not something you've never seen before, bought before, dropped before. The most amazing show on earth. Clowns. Porque o artista circense em si, quando você é um trapecista, o acróbata que dá três mortais, ele é um semi-deus. Ele está acima do nível humano. Agora, quando você vê o palhaço, o artista que está lá subendo o monociclo, deitando, e cai, e dá duas voltas, e os culachos no chão, aí todo mundo ri, porque ele está na desgraça, igual que todo mundo presente. Então, tendo na questão, dentro do circo, que geralmente o palhaço bom é o palhaço velho. E também pela questão da demanda física que tem, o palhaço geralmente foi aquele que já foi trapecista, foi malabarista, já fez várias apresentações, e hoje... Não, obrigado, colega. Obrigado. E hoje cumpre a função do palhaço. E hoje cumpre a função do palhaço.